É o Elite dos Mandela DJ Mendes de 011 É o bravo da putaria Esse é o DJ do TN O moleque é bravo, pô O moleque é bravo, pô Se tá com problema, a nozinha resolve A campanha é foda, ela desenvolve Se tá com problema, a nozinha resolve A campanha é foda, ela desenvolve Vai, desce e sobe Desce e sobe Vai, desce e sobe Desce e sobe Vai, desce e sobe Desce, sobe Desce e sobe Começando hoje Puxa seu cabelo Tire a brosinha Mostra o bebê do peito Começando hoje Puxa seu cabelo Tire a brosinha Mostra o bebê do peito Começando hoje Puxa seu cabelo Eu tiro a bolsinha, mostro de tudo que eu fiz Eu tô pensando hoje, puxei seu cabelo Eu tiro a bolsinha, mostro de tudo que eu fiz Vai, vai, xeré, aqui assim tá gostoso Apesar que você tinha, nada pica de novo Vai, vai, xeré, aqui assim tá gostoso Apesar que você tinha, nada pica de novo Vai, vai, xeré, aqui assim tá gostoso Apesar que você tinha, nada pica de novo DJ Mendes, quero ouvir, é o brabo da putaria Esse é o DJ, o TN, o moleque é brabo, pô O moleque é brabo, pô Se tá com problema, a nozinha resolve A camela é foda, ela desenvolve Se tá com problema, a nozinha resolve A camela é foda, ela desenvolve Vai, desce e sobe, desce e sobe Eu tiro a bolsinha, mostro de tudo que eu fiz Eu tô dançando três, puxei seu cabelo Eu tiro a bolsinha, mostro de tudo que eu fiz Eu tô dançando três, puxei seu cabelo Eu tiro a bolsinha, mostro de tudo que eu fiz Vai, vai, xeré, aqui assim tá gostoso Apesar que você tinha, nada pica de novo Vai, vai, xeré, aqui assim tá gostoso Apesar que você tinha, nada pica de novo Vai, vai, xeré, aqui assim tá gostoso Apesar que você tinha, nada pica de novo DJ Mandy quero ouvir É o brabo da putaria Esse é o DJ, o TN, o moleque é brabo, pô O moleque é brabo, pô Apesar que você tinha, nada pica de novo Apesar que você tinha, nada pica de novo